Olá meninas, tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem. Bom, meus amores, o vídeo de hoje é sobre comprinhas para o lar. Bom, meus amores, esse eu acho que é o meu terceiro vídeo de comprinhas. É um vídeo que eu gosto muito de fazer e também gosto muito de assistir, porque desses vídeos que eu assisto, eu também tenho ideias para a minha casa e é muito gostoso. Então, meus amores, eu quero falar para o vídeo não ficar muito longo, as comprinhas que eu fiz entre maio e junho. Então, se vocês querem saber quais foram as minhas comprinhas, é só acompanhar o vídeo. Meus amores, eu comprei aqui na loja de R$1 da minha cidade, mas não é R$1, ela tem coisas de R$2, de R$3, de R$4, varia muito. E eu comprei esses paninhos aqui, que vocês podem muito bem forrar a geladeira, forrar o fogão, onde vocês acharem melhor de colocar na cozinha. Eu gosto, gostei muito desses paninhos. Eu comprei três. Paguei R$2 em cada, cada paninho desses aqui. E é um material bom, não é material vagabundo, não. Então, eu comprei esse joguinho de coruja e comprei esse aqui de pinguim. Meus amores, ignorem, eu não estou no meu quarto nem na minha cozinha. Eu estou aqui no quarto do meu filho e ele acabou de ir para a escola, então eu estou aqui gravando esse vídeo para vocês. Então, vamos lá, né? Eu comprei esse aqui de pinguim, verginho assim, achei muito lindo eles com os cupcakes. Eu achei uma gracinha, eu paguei R$2 também e comprei três. Comprei três também. Bom, meus anjos, na lojas americanas, eu fui ontem lá, fica uma cidade próxima aqui da minha, e eu fui lá na lojas americanas. Ela é uma loja pequenininha, mas assim, eu entrei para dar uma olhada, que eu queria comprar uma garrafa térmica, e eu terminei não achando uma garrafa que eu gostaria. E eu vi esse jogo de lençóis, ele é um jogo de lençol, ele vem só o lençol de baixo, o de elástico e as duas fronhas. Eu queria muito que vinhesse o de cima, mas infelizmente só veio esse mesmo e as duas fronhas. Paguei R$20,00, menina, super baratinho. Mesmo não vindo o lençol de cima, mas vale a pena, R$20,00, então vale a pena comprar. Olha só, ele é muito bonito, o fundo dele é azul e tem as flores rosas. Gostei bastante. Na Sellen, eu comprei jogo de toalha, eu comprei essa toalha azul clara, eu achei bonita, paguei R$15,00 de promoção há dois meses atrás, elas ficaram guardadas, eu comprei e deixei guardadas para fazer esse vídeo para vocês. Então, é muito bom quando a gente tem a oportunidade de comprar coisas boas, de qualidade e boas de preço, de qualidade. Eu gosto muito dessas promoções, porque está muito difícil agora ter alguma promoção, né? É muito difícil. Às vezes tem muita promoção, mas às vezes o produto não é bom. Essas toalhas são boas, ó, eu comprei essa aqui. Comprei essa aqui também, ó. Eu gostei dessa cor, mas a clarinha vai ficar comigo e essa vai ficar para o meu esposo, olha só. É da Santista, meninas. Essas toalhas são de qualidade, porque a Santista é muito boa. Nas lojas Sellen, eu também comprei esses paninhos aqui, ó. São toalhinhas de chá. É o que está escrito aqui, meninas. Eu nem tirei o preço delas, ó. Ó, toalha mesa de chá, de algodão, R$1,99. Eu comprei essa aqui, que tem esse detalhe bilasa aqui, ó. O roxo, sei lá. Porque num vídeo é muito difícil a cor ficar exata. Olha só. Eu comprei esse. Eu comprei outro que está na mesa, que eu já estou usando. E eu comprei esse verde aqui, ó. Muito fofo. No dia, assim, que você tiver uma visita e você colocar um paninho, assim, bem bonito para fazer um café da tarde. Então, é muito bom. Essas oportunidades que a gente tem, né? Bom, meus amores, no mercado eu comprei essas latinhas aqui. Essas latinhas retrô. É da Hello Kitty. É a minha terceira latinha, porque eu tenho uma e eu comprei duas. São três latinhas. Comprei essa aqui também. Ela vem com biscoitinhos. Eu já comi um biscoito dessa aqui. A outra ainda não abri. Bom, meus amores, eu estou colocando aqui porque eu estou perto da cama e eu estou colocando minhas coisas aqui. Eu comprei numa lojinha de um real, de novo, dessa, dois vidros de biscoito. Olha só. Está escrito biscoito. Eu gostei. Eu paguei R$1,50 em cada vidro. Eu achei muito bom. Eles são bons para limpar. Dá para colocar a buchinha. É muito bom. Eu gosto desses vidros para colocar biscoito. Eu também comprei nessa lojinha, de novo, dessa, essa conchinha verde. Achei muito fofa. Eu comprei essa branca. E tem uma loja aqui na minha cidade que se chama Aqui Tem. Então, eu comprei essa lixeirinha. Olha só, meninas. Bom, ela é fraquinha. Ela vem o porta detergente, o porta sabão e o lixinho. O porta detergente e o porta sabão eu já estou usando, meninas. Eu já cheguei, já abri, tirei o plástico e já coloquei a minha bucha, meu sabão lá. Então, olha só. Elas são assim também. O porta detergente e o porta sabão tem o mesmo desenho. Ela é fraquinha. Eu comprei assim para usar por enquanto, porque eu estou querendo comprar aqueles de latinha. Então, e nessa loja que tem, eu comprei esse esfremedor de limão. Eu gostei. Olha só. Você coloca o limão aqui e você torce. Eu comprei para o meu esposo, que ele gosta de tomar limão, né? Tomar limão todos os dias de manhã. Eu odeio. E ele gosta. E eu também comprei uma cafeteira italiana. Olha só. Eu achei muito fofa. Ela custou R$25,99 aqui, meninas. O preço eu não tirei. Eu gostei. Eu achei muito linda. Olha só. Olha só. Meninas, é só eu que tomo café aqui. Meu esposo não toma café. E nem os meus filhos. Então, ela é pequenininha, mas para mim vai servir muito. Porque é só eu mesmo que tomo. Eu tomo mais assim de manhã. Para mim, café de manhã sagrado. Tem que tomar todos os dias umas xícaras de café, senão parece que não começou o dia. E nessa loja de R$1,00 aqui da minha cidade, eu comprei essa bomboninha. Eu achei bonitinha. Eu tenho uma dessas sendo as bolinhas laranjas e vermelhas. E eu comprei essa verde, com bolinha verde e roxinha. Eu gostei, porque combina muito com a que eu tenho. Nessa lojinha aqui da minha cidade. De R$1,00, eu comprei esse potinho aqui. Essa jarrinha. Essa mini jarrinha. Eu gostei dela. Tinha de outras cores. Eu gostei dessa cor. Eu paguei R$1,00, meninas. E é muito bom para você colocar pouca coisa. Eu gostei. Eu comprei essa... Ah, como pode se dizer? Essa tigela. Esse potinho. Eu comprei. Eu gostei muito. Dá para colocar frutas. Pouca frutas. Assim, limão. Dá para colocar coisinhas poucas na geladeira. Dá para você também colocar... Fazer uma vinagrete. Pouquinha. Dá para você fazer uma saladinha. Eu gostei da cor dela. A cor dela me chamou muito a atenção. Um azulzinho bem clarinho, ó. E ela é bem, assim... Bem reforçada. Eu gostei. Paguei R$1,00, meus amores. R$1,00 só. Porque eu acho assim, amor. Meus amores. Não precisa ter coisas carérrima para o dia a dia. Porque tem muitas coisas baratinhas que vale a pena ter. Sua casa vai ficar equipada e vai ficar bonita. E aqui na minha cidade, eu comprei essa bandeja. Eu tirei até o preço. Mas ela custou R$12,00. Ela é fraquinha, meus amores. Não é uma bandeja forte. Eu comprei para colocar na minha penteadeira. Para colocar os meus produtos. Meus cremes. Meus óleos. Meus perfumes. Então, assim... Eu gosto de selecionar algum... Algumas coisas que eu estou usando mais naquele... Naquele mês. E eu coloco na bandeja. A bandeja, ela protege muito a própria madeira da penteadeira. Ou quem tem um cantinho assim, um guarda-roupa, também protege para não estragar. Porque quando a gente põe creme, perfume dependendo, mancha. Fica manchado. Então, eu comprei. Eu achei bonita. Olha só. Ela tem umas orquídeas, rosas. O fundo dela é verde. Eu não gostei muito do fundo dela. Mas, assim... Eu comprei porque eu estava precisando de uma bandeja assim. E eu paguei 12 reais. Bom, meus amores. É aqui na lojinha da minha casa. Perto da minha casa. Eu comprei essa... Tigelinha aqui. Essa vasilhinha. Eu paguei um real. Ela é bem fraquinha. Mas dá para colocar alguma coisinha na cozinha. Eu achei fofa esses moranguinhos. Eu comprei... Eu fui lá na loja de novo dessa ontem. E eu comprei esse porta-moedas. Muito fofo. Eu gostei porque eu tenho uma mania, assim, de pegar a moeda e jogar dentro da bolsa. E quando eu preciso, cadê a moeda? Está dentro da bolsa jogada. Então, foi 3,50. Eu nem tirei. Nem joguei o plastiquinho para vocês verem. Eu acho que compensou. Eu gostei. Ela é de borracha. Para colocar na bolsa. Eu gostei, meus amores. E nessa loja, eu comprei essa vasilhinha. Olha só. Eu gostei. Laranja. Ó. O tamanho dela é muito bom. Para colocar pouca coisa no freezer. Eu gostei. Elas aguentam bastante. Olha só. Eu paguei um real só, meus amores. Um real. E nessa loja de um real, eu comprei esse paninho. Essa toalhinha de mesa. Eu achei muito lindo. Ela é de renda, ó. Olha só. Ela é de renda. Essa corzinha assim, meio alaranjada. Salmão. Não sei. Eu gostei. Para cobrir a minha mesa. Eu gosto muito de paninho de mesa. Paninho de... Paninhos assim, para colocar na cozinha. Eu gosto muito. Porque a minha cozinha fica bem arrumadinha. Bem fofinha. Às vezes, você não tem condição de comprar um jogo caro de crochê. Você aposta nesses baratinhos. Então, que a sua cozinha vai ficar muito linda. Muito linda mesmo. Então, eu comprei esse branquinho também. Eu gostei do branquinho. Paguei um real nessas toalhinhas. E nessa lojinha, eu comprei essa taça rosa. Para colocar na minha penteadeira. E eu comprei... Essa vasilhinha rosa aqui. Eu amei também. E eu comprei essa uvinha. Para colocar na geladeira. Eu paguei um real. E... Nessa lojinha aqui de um real que fica na minha casa. Eu comprei essas flores. Eu paguei... Eu comprei 3 por 4 reais. Amei. É muito bonitinha. Elas são, assim, bem artificiais mesmo. Tem essa cara... Essa pegada bem artificial. Eu gostei. E é muito baratinha. Muito bonitinha. Eu amei. E o último, meus amores... Que eu comprei... Foi essa bandeja. Essa bandeja aqui eu achei muito linda. Ela é linda. Ela é bem colorida. Tem essas frutas. Amei. Eu paguei 2 reais só nessa bandeja aqui. É isso, meus amores. Essas foram as minhas comprinhas. Baratinhas para o meu lar. Meus amores... Vai ter mais vídeos no canal. Sobre comprinhas. Sobre... Faça você mesmo. Meus amores. É isso aqui. Eu quero só falar um algo para vocês. Para vocês poderem... Ter a sua casa arrumada. Não precisa de muito. O pouco já é... É o mais importante para a gente. Para nossas vidas. Importante que nós temos saúde, né? A gente tem que primeiramente ter saúde. O resto a gente conquista. Então, é isso aqui. Isso aqui é o meu... Minhas comprinhas simples. Humilde. Mas é um algo assim que eu fico muito feliz. Porque eu estou comprando para o meu lar. Para a minha casa. Para a minha família. É isso, meus amores. Fiquem com Deus. Um super beijo para vocês. E até lá. Fiquem com Deus. Beijo.